Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bec Moraes e no vídeo de hoje eu vim trazer ideias de enriquecimento ambiental pra vocês só que hoje vai ser um vídeo diferente. Por quê? Porque normalmente eu sempre testo as ideias antes com TED já é coisas que eu uso normalmente aqui em casa e hoje eu resolvi fazer coisas novas que eu separei aqui no Pinterest e testar ao vivo aqui com vocês pra gente ver se funciona juntos, tá? São ideias facinhas, são coisas fáceis de encontrar que você tem na sua casa então, se você tá curioso, quer ver se o TED vai conseguir desvendar os brinquedos ou não, continua assistindo o vídeo Pessoal, então tá aqui o primeiro brinquedo que a gente vai tentar fazer vamos assistir juntos e vamos ver como que é que faz pra depois a gente tentar, tá? Esse é o único que vai ter que usar um brinquedo diferente, que é essa bolinha mas nada impede de você fazer aí na sua casa com outro tipo de brinquedo tentando enrolar em outro tipo de brinquedo vamos ver como que é que funciona aqui a ideia que essa moça deu aqui no Pinterest, tá? Bora lá pro vídeo, então Baixar a música aqui, porque senão o YouTube, ele me... ele tira monetização se tiver música Então vocês estão vendo, basicamente ela colocou a ração numa toalha e passou, né, por essa bolinha que eu tenho uma igualzinha da mesma cor, pessoal tá até ali separado já pra gente fazer E aí o cachorro vai ter que arrancar aquele paninho dali e tirar as raçõezinhas ali de dentro, tá? E eu achei sensacional, primeiro porque... vamos assistir de novo, vamos assistir de novo Então vamos lá Ela colocou as coisas que vai usar Coloca a ração no paninho Enrola, né, vai enrolando o paninho Já dei essa ideia Depois ela dá mais uma torcidinha Coloca numa das coisinhas Transpassa ali por dentro Tá, e dá pro cachorro Tá, basicamente isso, já entendi Eu achei uma ideia sensacional, por quê? Porque eu tava meio sem ideia do que eu fazia com esse brinquedo aqui Sério, foi um brinquedo caro É um brinquedo legal, pessoal É um brinquedo útil pra brincar de cabo de guerra É um brinquedo, assim, quase que indestrutível Porque ele é de uma borracha duríssima, tá? Então, se você for comprar desse brinquedo Cuidado, porque tem muitas imitações aí no mercado Que parece que são mais baratas São baratinhas, mas não é o mesmo material Então esse o cachorro vai destruir Pode ser aquele coma, tá? Aquele plástico mais fraquinho Então você tem que comprar o original desse brinquedo E não é muito barato, tá? Só que a ideia era utilizar isso daqui Pra fazer vários outros brinquedos de enriquecimento ambiental Pra colocar ração Só que ela é meio dura Vocês estão vendo que ela é meio dura? É difícil E eu queria, na verdade, sei lá Tentar enfiar um Kong aqui Só que essa ideia não rolou Eu tentei E simplesmente eu não consigo fazer passar nesses buraquinhos É muito duro Nem o Ted ia conseguir tirar depois Então eu vou testar essa ideia dessa moça aqui Com um paninho transpassado Pra ver se a gente consegue usar finalmente essa bolinha Pra fazer essas ideias de enriquecimento ambiental, tá? Então vamos lá preparar a primeira ideia Que é usando esse brinquedo aqui, tá? O Ted já tá curioso O Ted você vai ter que esperar, filho Vamos colocar um pouquinho de ração aqui, tá? Pronto Espalhei aqui uma quantidazinha Vamos enrolar Como a menina tava mostrando lá No videozinho do Pinterest Enrolar Esse daqui a gente já fez Basicamente, né? Agora ela deu uma torcidinha desse jeito aqui Eu acho que até pra ficar mais fino, né? E aí ela colocou Eu acho que eu escolhi um pano muito grosso Eu tinha que escolher um pano mais fino Então ela colocou uma ponta presa aqui Não sei se vocês viram Aí Mas acho que vai dar assim Aí a gente torce, torce, torce Aí ela transpassou aqui por dentro Não sei se eu vou conseguir fazer isso, pessoal Eu acho que eu devia ter comprado Essa bolinha aqui Maior, sabia? Essa aqui que eu comprei É a média Se eu não me engano E aí ela transpassou Não, tá dando Tá dando, tá dando Não dá muito fácil Meu, se eu tô com essa dificuldade Pra transpassar aqui Imagina o Ted pra tirar o treco daqui Pronto Vou pegar aqui Meu Deus do céu Essa borracha realmente é muito dura Eu vou até utilizar o meu pé Aí você pode utilizar o seu pé Se você quiser Pronto Transpassei aqui Igual ela fez Só que eu não vou passar muito não Porque eu não sei se o Ted vai conseguir tirar desse jeito Acho que o meu eu vou deixar assim, pessoal E esse daqui eu vou colocar aqui, ó Ó O meu ficou desse jeito Tá? Eu consegui até transpassar ali por dentro Mas se eu tivesse utilizado uma toalha um pouco mais fininha Eu acho que teria sido mais fácil, né? Mas eu fui meio empolgada Então vamos lá Vamos testar Agora vamos ver se o Ted vai conseguir tirar a ração daqui Isso 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 Sabe o que eu acho? Eu vou refazer, pessoal Vou pegar um pano um pouco menor Mais fino E vou tentar refazer pra gente ver se ele tem mais ação, tá? Reforma Porque eu acho que esse daqui tá muito difícil, tá? Eu acho que se ele tivesse mais Um nível mais avançado de força e tal Talvez o pano desse certo Eu peguei um pano mais fininho Vamos utilizar ela mesmo Então esse aqui é bem mais fininho Eu acho que vai dar mais certo O que a gente vai fazer? Vai Só passar pra cá Ai Tem que brincar E espera Agora eu vou enrolar Ai, tomara que dê isso aqui dessa vez Porque O outro não foi muito bom Aí Pronto Aí dá aquela torcidinha, né? Mas eu tô torcendo do lado certo E aí a gente vai colocar Ah Bem mais fácil, pessoal Ó Agora sim, ó Agora dá até pra transpassar Ai, vivendo e aprendendo Pronto, ó Consigo Agora eu consigo até transpassar Igual ela fez E Enfiar Aqui Pra vocês verem bem Ok Isso 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 Ah Agora deu, pessoal Era esse o objetivo Ele conseguir se soltar sacudindo Próxima ideia aqui De enriquecimento ambiental É essa que tá aparecendo aí pra vocês Tá, pessoal É uma ideia assim Super fácil Você vai utilizar basicamente Aqueles rolos de papel higiênico Que sempre sobram, né? Vários Ou você pode usar aqueles rolos Igual esses que eu separei aqui Que são aqueles rolos de papel toalha, tá? Que são mais compridinhos E são molinhos, tá? Então Você vai basicamente Colocar a ração aqui dentro E pelo que a gente tá vendo aqui na foto Eu vou aproximar Você vai É Ó, pessoal Você vai fechar ali as bordinhas, tá? E A ração vai ficar ali dentro Foi isso que a menina mostrou aqui nessa foto, né? Não sei se é uma menina Não sei se é um homem Vamos lá Eu já separei aqui a ração Já separei o rolo Vamos tentar fazer Vamos ver se o Ted consegue desvendar Ou se é muito difícil pra ele Então A gente vai pegar um pouco de ração Essa quantidade Vai fechar aqui, né? Amassar aqui assim Como se fizesse um fechuzinho Pra dentro Desse jeito aqui Eu acho que tinha que ser mais fechado Tá Primeiro eu vou fechar aqui Depois eu vou fechar aqui Ai, agora fechou Corretamente Vamos colocar a ração E vamos fechar aqui também Ai Basicamente é esse o nosso brinquedo Ai Só que Tecnicamente teria que ser vários desse, né? Pra ficar mais tempo Mas vamos ver o que que acontece aqui Ok Olha, eu já abriu Ah, esse eu achei ótimo Um pouco mais fácil do que aquele Então eu acho que esse eu ainda colocaria Acho que um monte, sabe? Igual esse aqui Dentro de uma outra caixa Acho que ia ficar mais divertido Nesse tipo de brinquedo Pessoal Prestem atenção se o seu cachorro não tá comendo papelão, tá? Normalmente quando você começa a colocar ração dentro dessas coisinhas de papelão Eles param de comer o papelão Se seu cachorro come E começam a distinguir que isso Pra que que ele vai comer o papelão se tem ração Porque é muito mais gostoso lá dentro Mas se o seu cachorro come o papelão Tentem buscar outras alternativas, tá? De brinquedo Achei legal essa daqui, pessoal Olha lá Ainda tem ação lá dentro Muito legal Gostei Achei fácil, mega fácil de fazer Dá pra dificultar mais Colocando vários desse Colocando vários desse dentro de uma caixa E fechando Mas achei que Tem um efeito assim Olha, já pegou mais Olha, vai mais pra trair lá Acabou já? Ah, já acabou, pessoal Então, ó Eu gostei desse daqui Pessoal Então a próxima ideia que a gente vai fazer É essa aí que tá aparecendo pra vocês Então, basicamente A gente vai utilizar esses rolos de papel higiênico Como eu não tenho mais esses rolos A gente já usou Um que eu tinha pra Que era mais comprido pra outra ideia Então eu vou fazer essa Só que com um pouco diferente Eu vou utilizar um rolinho Sabe esses rolos mais durinhos? Que tem Que a gente compra saquinho Aqueles sacos plásticos Pra pôr comida Então eu tenho dois aqui, ó Tenho esse bem grossão E tenho esse daqui Que é um pouco mais E a gente vai utilizar esse daqui, tá? Eu vou fazer Como essa menina tá mostrando aí Colocar o A toalhinha, né? Transpassada ali E a gente vai testar Vamos ver se vai dar certo A única coisa que eu vou mostrar Que eu vou fazer diferente É que Eu vou colocar a ração enrolada, tá? Vocês vão ver como que eu vou fazer Então bora lá Vamos ver Vamos testar Vamos ver se realmente vai funcionar Então Agora sim Então vamos pro nosso último brinquedo A gente vai enrolar aqui Nossa fronhazinha Com a ração E vai passar Isso aqui por dentro, tá? A gente vai enfiar aqui dentro Ó Vai enfiar aqui Como eu tenho dois Eu vou passar dois, tá pessoal? Mas daria pra passar só um E deixar no meio, tá? Só que eu tenho esses dois aqui Eu já vou utilizar os dois A ideia da menina Foi com aqueles rolinhos De papel higiênico Então Usar vários rolinhos De papel higiênico Também acho uma ideia legal Agora vamos ver O que que o Ted vai fazer Se ele vai tentar rasgar Se ele vai puxar pra tirar Nossa menor ideia Então ficou desse jeito aqui, ó Pessoal Tem você Ok Ok Vamos ver Diferente esse, hein? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Uma outra opção mais fácil, tá? Que o Ted Esse jeito aqui Já é tipo o nível dele, sabe? Mas o que que dá pra vocês fazerem Se o cachorro de vocês Estiver tendo muita dificuldade Vou mostrar aqui pra vocês Só com uma mão aqui É ótimo, né? Ó Eu não dou mole pra você Não Eu não dou mole Então, ó Vocês vão abrir Assim Que eu acho que foi até O que a menina fez Ali no vídeo Vão Só amassar assim Com a ração E vão passar por aqui Só amassado, tá? Por quê? Porque aí Qualquer puxadinha que ele der A ração já vai sair Vou fazer aqui Depois eu mostro pra vocês Como que ficou Ó, pessoal Basicamente o que que eu fiz? Eu deixei o pano aberto, tá? Então eu não enrolei a ração no pano Ele tá aberto Eu só dei uma torcidinha nele aqui Pra conseguir passar, né? Aqui dentro E eu faria assim, ó Pro cachorrinho que tá começando Sabe? Se for cachorrinho que não tem muita prática Em ficar descobrindo ração Isso daqui vai estimular demais Ok E é mais fácil, tá? Mas se o seu cachorro já é hardcore Vocês podem deixar daquele jeito lá Que eles conseguem Ó, tá vendo que o pano já desenrola? Eu só torci ele Ó, já cai mais ração Entendeu? Aqui o Teddy ainda não viu Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Vamos terminar o vídeo com o Teddy Devorando ali o último brinquedo Que a gente fez pra ele É... São várias ideias Que você pode adaptar aí na casa de vocês Testar Eu acho que vocês têm que usar criatividade É tão gostoso inventar esse tipo de coisa Pra estimular mentalmente o seu cachorro Pra ele se tornar um cachorro mais calmo Pra ele trabalhar pela comida Então façam, pessoal Depois venham aqui nos comentários E falem se não melhorou Se o seu cachorro não ficou mais calmo, tá? Falem que eu gosto de ouvir a experiência de vocês Além disso, se você fizer algum desses brinquedos E quiser me mostrar, me marcar Eu gosto de repostar tudo que vocês me marcam, tá? Então eu vou deixar o meu arroba Da minha outra rede social lá E toda vez que vocês me marcam Eu reposto nos stories E eu adoro ficar olhando os cachorrinhos de vocês Aprenderem, interagirem com novos objetos Descobrirem novas coisas Eu acho maravilhoso, pessoal Então foi isso Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo